Tem arraga massa aí, não? Pra tudo a gente dá um jeito, só não pra morte. Só pra morte que não tem jeito? O resto todo tem jeito? Exatamente. Você sabe que tô sem franzar tem dois meses? E aí? Quer dar um jeito nisso mesmo? A gente dá um jeito. Olha aí, eu vou comer alguém nessa cidade, velho. Tem muita prostituta aqui. Ah, não. Tô falando de você, Laís. Porra. Quer me fazer gastar dinheiro? Tá ótimo. Isso é bom, né? No gosto. Mentira, não aconteceu nada. O que foi, Eminence? Você toma seu espaço? Tá pronto. Laís, muito obrigado, porque eu estou maquiado, feliz e bonito. Eu já não sei. O que ela falou aí, eu já não sei, velho. Não gostei dessa, Laís? Arruma outra pra mim, por favor. Olha só, hoje, sete e meia da noite, todo mundo convidado. Vai sair no marrom. Muito obrigada pela presença aqui no Jornal Liberal 1ª edição. Um sucesso pra vocês. E se quiser uma cola do nosso vocabulário para esse... Não, eu vou querer muito. Eu tô com um livrinho aqui, ó. Enquanto você tá falando, eu tô anotando. Jornal Liberal termina aqui. Uma ótima tarde. Tchau. Acabou? Acabou? Agora eu vou te entrevistar. Ah, é? Pelo seguinte, eu preciso de dicas pra hoje. Eu vou ver o Rio. Ver o Rio. Pode chegar lá e falar assim, onde é que eu como uma tapioquinha? Ah, é tapioca. Tapioquinha com manteiga. Tem tacacá. Aqui se come muito, né? Muito, muito. Tacacá. E as coisas mais diferentes que você possa imaginar. Dá um beijo. Obrigada. Obrigado. Sucesso, hein? Valeu, obrigado. Aproveite lá todo Ver o Rio. Daqui da cidade de Belém, das coisas, tudo que acontece aqui. Tem o famoso tacacá, batapá, açaí. O que é o mais gostoso, o açaí ou o Marcelo Marrão? O açaí. Não te provei ainda como é que é? Malandra ela. Claro. Tamo aqui, né? Ué, na beira do Rio. Corta isso, corta isso. Corta isso, corta isso. O que você acha nessa cidade que vira uma piada aqui? Aqui, Belém, piada é mais negócio de time. Reme passando do outro. Reme passando do outro. Aí a gente não vê no preço, é a maior piada quando um perde o outro sacanha com o outro. Então, quem nasce em Belém tem duas escolhas. Reme ou passando do outro? Tem a tuna também, né? Mas é tuna. Tuna? É. Bom, eu quero começar fazendo um protesto. Por quê? O Rafael vem aqui com a camisa de um time, pra ser brando, pra ser meio termo, em cima do muro. E não toma uma postura. Eu acho que todo homem tem que ter postura. Vocês podem me aplaudir, podem me vaiar, mas eu tenho postura. Não tem esse negócio de ficar em cima do muro, não. Eu escolho um lado e fico desse lado. Então, quem quiser vaiar, vai a quem quiser aplaudir, aplaude. Mas eu não sou em cima do muro igual Rafinha Baixo, gente. Paissandu! Marrom truqueiro, camisa do Paissandu. O que foi? Você veio estufando assim, parece um cara forte. Retire-se. Ó, eu vou tirar essa camisa e agora as mulheres fiquem atentas, que talvez eu dê uma palhinha de abdômen aqui. Vocês fizeram piada juntinho. Ah! Que piada juntinho? Você com a camisa, ele com a camisa. Ficaram dois. Dois no palco. Ah, cara. Isso é uma questão de parceria, entendeu? Entendi. Você vai chegar nesse estágio de amizade da gente, cara. Amizade a gente vai conquistando aos poucos. Vamos ver se eu não te derrubo antes. Ok, pode ser. Pode ser, cara. Mas eu cheguei em Belém hoje. Cheguei em Belém e comecei a fazer a pesquisa para o meu grande texto da noite. E na pesquisa eu descobri que vocês têm duas torcidas. Muito ferrenhas, cara. Rivalidade é muito grande, cara. Uma quer matar a outra, a outra quer matar uma. Desejo de morte, cara. É um negócio pesado, vocês levam a sério mesmo. E são duas forças, né? A Joelma e o Chimbinha. Muito boa. Muito boa, mano. Quebrou, entrou bem. Marcelo Marrom, muito boa. Muito boa. Salve de bolso pra ele. Eu comecei a pesquisar celebridade. Falei, quero saber quem é daqui. Aí descobriu que o Lioto Machida é daqui, é verdade? É. Vocês têm orgulho disso? Com as porrada que ele vem tomando, eu falaria, é, mas já foi embora há muito tempo, não é? Não, o Lioto é um querido. Quando eu soube que ele era daqui, logo, logo liguei pra ele, me ajuda a fazer coisa da cidade. Não me passou a verdade que Marrom tem o telefone de Lioto Machida. Liguei pra ele? Liguei pra ele. Descompromissado. E ele atendeu em Los Angeles? Não, não, não. Você precisa saber da urinoterapia. O cara bebe xixi, velho. Falei, Lioto, por quê? Ele falou, não, Marrom. A primeira urina, as impurezas todas que eu boto pra dentro de novo com a primeira urina, ela me dá uma imunidade tremenda. Pra você ter uma ideia, desde que eu comecei a tomar xixi, nunca mais fiquei gripado. Eu falei, Lioto, toma uma vitamina C, caralho. Que foda isso, né? E ele fez o que eu falei, pegou o efervescente, botou na urina e bebeu, velho. Olha aí. Esse é o Lioto que eu conheço, velho. Muito boa. A piada é boa. Essa piada é boa. Essa piada é boa. Essa volta é boa, né, cara? Pô, já tinha acabado a piada muito bem, entendeu? Muito bem. Durante a minha pesquisa, fui pegando palavras, palavras e mais palavras, porque eu percebi assim, Fafá de Belém é daqui, Joelma, tem a menina lá do Tecnobrega, né? A... Gabi Amaranto, que é um doce de pessoa, um doce. Eu falei assim, porra, quem tinha que ter nascido aqui era o Djavan. Porque aqui tem muita palavra estranha, e o Djavan me dá a impressão que ele compõe assim mesmo, nesse... Ele chega numa cidade tipo Belém e fala, me fala as palavras estranha que eu vou fazer uma música. Açaí, guardiã, zoom de besouro e... Ele tava aqui quando ele fez essa música. E com o Djavan fica tão bonito, né? Faz sentido. Toma, segura pra mim, que eu não sei, eu não decorei. Grande Bruno. Bruno, casadinho, Bruno, com a menina? É? Quanto tempo já de casado? Dez anos. E o nome dela é? Samanta, eu já tinha... Eu sabia. É água... É água... Caboclo... Devagarinho... Botou na boca um cremosinho... Zimbado... Zimbado... Preado... A gente não acha tão engraçado... Porque é típico das pessoas daqui... De Belém. Não, mas é bom. Mas é muito bom. Dá pra saber que é bom. Não dizer nada malaco... Bora embora putistanga... Desse pão balecido... Ex-bandália... Carapanã... Pô, 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 pô... Me roubar... Marrom. Marrom. Agora, deixa eu falar uma coisa. Vou levantar uma questão aqui. Tem duas. Que eu não quero... Gosto do Marrom? Gosto do Marrom? Foi do cara? Foi do cara. Não tenha dúvida que foi do cara. Agora, o Djavan não tem nada daqui. Mas teve um contextinho que eu vou dar razão ao Marrom. As palavras aqui tem uns nomes estranhos. Então, Djavan faria sucesso aqui. Entendi. Calou minha boca. Seu argumento foi muito bom. Não... Marrom, tamo junto aí. Agora não vai votar em mim, que eu te defendi, seu bosta. Ele não vai ver isso aqui. Não se preocupa. Tá bom. Quero que vocês recebam com muitos aplausos. Porque esse cara é um cara que eu amo. A mulher dele é gente boa. Um dos melhores boquetes de São Paulo. Juro pra você, velho. Parece que não tem dente. Sabe aquele boquete que vai? É o melhor nome da mulher dele. É uma delícia mesmo.